A paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Senda de Deus aqui em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar a lição de número 1 desse novo trimestre, desse 2024, que está se iniciando a primeira aula, a primeira lição do ano 2024. E para mim é um prazer estar aqui com você para nós explorarmos aqui alguns subsídios relacionados à nossa lição desse trimestre. Como é a primeira lição, gostaria de lembrá-los que o tema geral da lição é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Uma lição com uma temática eclesiológica, poderíamos dizer assim, o tema da eclesiologia. Nós vamos trabalhar dentro desse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1 desse 7 de janeiro de 2024, que tem como tema a origem da igreja. O texto do áudio para essa lição está registrado em Atos capítulo 2, versículo 38, que nos diz E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Você, querido professor, vai fazer a leitura bíblica em classe com os seus alunos a partir do texto de Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, e também no capítulo 37, versículos 37 e 38, também do capítulo 2. Vamos para a nossa introdução, então? Então, nos diz assim, Longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Nós vamos aprender dentro dessa lição, é claro, com as demais também, que a igreja, para além do aspecto organizacional, ela também é organismo, é uma igreja viva, onde ela cresce e se expande, porque o dono desta igreja chama-se Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus, nosso Senhor e Salvador, deixou, delegou a um grupo de pessoas devidas responsabilidades dentro desse corpo, a fim de promover, então, as reuniões, os encontros, os momentos de adoração, os cultos de adoração ao Senhor, é o que nós vamos tratar dentro desse trimestre, através desta lição. E hoje, mais especificamente, falando sobre a origem desse termo, dessa expressão, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos para o nosso tópico de número 1? O tópico de número 1 diz, O povo de Deus na Bíblia e na História. O primeiro subtópico, no Antigo Testamento. O termo hebraico, kahal, é usado para referir-se a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Então, nós não vamos encontrar a palavra eclésia, que é uma palavra grega, lá no Antigo Testamento, tendo em vista que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em alguns trechos em aramaico. Então, essa expressão é uma expressão condicionada exclusivamente ao Novo Testamento. É claro que nós tivemos, ali no período interbíblico, a tradução, a transcrição do grego, ou melhor, do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, mas também não teremos essa expressão ali. Mas, nós temos essa expressão no hebraico, que é kahal. A expressão kahal significa um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. E, quando nós falamos de ajuntamento de pessoas, estamos nos referindo a algo mais genérico. Não diz respeito exclusivamente a uma reunião de pessoas religiosas. Não diz exclusivamente a um grupo de pessoas que adoram ao Deus. Todo ajuntamento de pessoas, seja pessoas religiosas ou não, esse ajuntamento ganha esse termo, kahal. Kahal significa um ajuntamento de pessoas. Nós vamos encontrar, inclusive, essa expressão registrada ali em Deuteronômio, capítulo 4, e versículos 10. Nós vamos encontrar a expressão kahal no original, identificando ali um grupo de pessoas. É claro que aqui em Deuteronômio, referia-se a um grupo de pessoas religiosas, que era aqui o povo de Deus. O povo judeu, o povo hebreu, separado por Deus, formado por Deus. E o próprio Deus, então, designa ali essa reunião, esse encontro, esse ajuntamento, e a expressão kahal, então, é ali, é utilizada. Mas vale ressaltar, você, querido professor, que essa expressão, ela não é propriedade exclusiva de algo religioso, como no caso de Deuteronômio 4 e 10, mas sim algo mais genérico. Todas as reuniões, naquele período, ganhavam essa expressão. Kahal, ajuntamento de pessoas. Mas é dentro desse princípio, desse pressuposto, que nós vamos chegar, então, no Novo Testamento, que, inclusive, é o nosso segundo subtópico, que diz, no Novo Testamento. E aqui nós temos as seguintes palavras do nosso comentarista. O termo grego, eclésia, se refere à Igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Enquanto lá no Antigo Testamento, a expressão Kahal tinha uma conotação mais abrangente, mais genérica, a palavra eclésia, ou eclesia, no Novo Testamento, já tem uma conotação mais específica, mais fechada, desrespeito a um grupo de pessoas regeneradas, um grupo de pessoas que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um grupo de pessoas que têm uma mesma linha de pensamento. É aí que se utiliza, então, a expressão eclésia. Nós, inclusive, temos aqui, eu separei aqui para passar para vocês, no nosso dicionário da língua grega, nós temos a expressão eclésia, e um dos sentidos que eu achei interessante compartilhar aqui com você, a título de informação e de orientação também, é que nós, geralmente, costumamos usar a expressão eclésia no sentido de chamados para fora. E essa expressão, às vezes, ganha um sentido meio complicado, digamos assim, tendo em vista os enfrentamentos que nós vivemos hoje, diante dos pensamentos dos famosos desigrejados, poderia assim dizer, esses pensamentos que costumam titular-se como igreja, que não há necessidade de uma igreja física para se reunir, nós temos uma dificuldade em relação a isso, principalmente na má interpretação da palavra eclésia. A gente usa a expressão com muita facilidade para dizer nós somos a eclésia, chamados para fora. Mas em qual sentido é chamados para fora? Então nós vamos para o texto e para a palavra no seu original que diz, a palavra eclésia, veja só, é uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, uma assembleia. Olha só que diferença que faz entender com profundidade o sentido etimológico dessa palavra. Também tem uma outra expressão, veja só, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então, a eclésia, a igreja, chamados para fora do seu conforto, chamados para fora da sua comodidade, do seu ambiente de comodidade, que é o seu lar, para se dispor a caminhar, talvez, ou dirigir a alguma distância, estar com a sua família num ambiente de adoração, num ambiente de igreja, onde ali está também outras pessoas que professam a mesma fé que você para juntos nós adorarmos o nome do Senhor. Esse é o sentido da palavra eclésia. Na história cristã, veja só, aqui na história cristã, nós temos um artigo histórico, histórico, inclusive, é importante que você, querido professor, busque recursos literários que remontam, reconstroem a história da igreja, principalmente a igreja após a reforma protestante. Nós temos aqui a seguinte expressão, há quem crê que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente que a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento. Mais à frente, nós temos aqui, veja só, no sentido bíblico, mais preciso, o respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé, que seria, basicamente, o texto áureo que nós lemos aqui, onde Pedro declara, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a igreja é a reunião de pessoas que um dia foram alcançadas pela graça de Deus, aceitaram a Jesus, foram batizadas e agora pertence a uma igreja, um ambiente onde se reúne os membros do corpo de Cristo. E vale ressaltar aqui essa informação. Nós sozinhos não somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, nós reunidos somos igreja, mas nós somos templo do Espírito Santo, que é uma coisa bem diferente. Mas igreja somos quando estamos em unidade, em união, em reunião também para adorar o nome do Senhor Jesus. Então, na história foi-se construindo uma identidade do que era a igreja. E por muitos anos, por muito tempo, a igreja foi sendo identificada como uma propriedade exclusiva de uma determinada denominação. E quando surgiu, então, a Reforma Protestante, da onde nós temos raízes também, é claro que nós se opomos a isso, porque, na verdade, a igreja é formada a partir de Cristo, a partir do próprio Senhor Jesus, que disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra chama-se Jesus Cristo. Eu posso até abrir aqui um parênteses e remontar aqui o capítulo 2, lá de Daniel, onde aquela visão, aquele sonho de Nabucodonosor, aquela grande estátua, Daniel está vendo aquela estátua, e, de repente, aquela pedra bem pequenininha, ela sai sem o auxílio de mãos e cai bem na parte frágil da estátua, e aquela estátua cai, acabam-se os reinos, e aquela pedrinha que era tão pequena, ela começa a crescer, 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 e encher a terra. Aquela pedra é Cristo, e o seu reino, o reino de Cristo. E assim é a igreja, proliferando e propagando o reino de Cristo, e essa igreja tende a crescer, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus. Agora vamos para o tópico número 2, a igreja como criação divina. E o primeiro subtópico diz a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus, e foi idealizada por Ele. Em sua essência, Ele é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor. Então nós temos aqui um texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, que dá conta desse desejo divino, a intenção de Deus. Deus é um ser pré-ciente, Ele conhece passado, presente e futuro como uma coisa só. E dentro da pré-ciência de Deus, já era o propósito divino da existência da igreja do Senhor. Tanto é que o próprio Jesus já estava morto antes da fundação do mundo. O Hebreus vai dizer que o cordeiro estava imorado antes da fundação do mundo. Do mesmo modo, a igreja também era um plano de Deus, principalmente para esse presente tempo que vivemos. Ela é necessária, porque ela é propósito divino. E nós temos esse texto que reforça e respalda essa afirmação, que está em Efésios 1, 4, como nós lemos, Antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu para que fôssemos santos e repreensíveis diante dEle em amor. Então, a igreja, como diz aqui, esse subtópico, ele é um ideal divino, é um propósito celestial, um propósito divino para nós. O subtópico número 2 diz, A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta. Quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu da sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos Evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como em um evento futuro. Então, a igreja surge a partir ali do Pentecoste. Na verdade, em Cristo, Jesus já se inicia a igreja, com aquele grupo de discípulos, onde o próprio Jesus já estava ensinando a importância de ter um ambiente de comunhão e de adoração entre seus discípulos, tendo como um líder sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, um representante de Deus. Ele é o sumo pastor. Então, Jesus deixou institucionalizado o padrão bíblico para o modelo da igreja. E assim seguiu-se após o Pentecoste, quando Pedro, na primeira pregação, já ganha 3 mil almas. Você imagina comigo uma igreja embrionária. A partir dali, agora inicia-se uma nova religião. Era uma coisa totalmente nova. Era diferente do judaísmo, por exemplo, que já era uma religião histórica, já tinha rituais, já tinha os seus estatutos, as suas leis. Agora, inicia-se uma nova religião, a partir de uma nova perspectiva, a partir de novo prisma bíblico, teológico. E eles estão agora aprendendo a lidar com a chegada de novos membros, de novas pessoas para aderir à palavra de Deus e também seguir as ordenanças de Cristo. Agora, o cristianismo. Então, aí surge a igreja. E a igreja, aqui no primeiro século, está ganhando forma. É por esta razão que nós vamos encontrar poucas vezes a expressão igreja ali entre os discípulos, porque até então não havia essa formação como nós a conhecemos. Foi a partir da demanda, do Pentecoste, 3 mil almas, logo após Pedro prega novamente, mais 5 mil almas. Você imagina comigo dar conta de tantas pessoas. Foi necessário, então, começar a pensar de uma forma de agregar essas pessoas no local e assim vai surgindo a igreja. É claro que o Espírito Santo vai dando forma, vai dando clareza para que eles conseguissem, então, idealizar a melhor forma de construir esta igreja com a qual nós conhecemos hoje. Agora, aqui, no 3, o subtópico 3, a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Já nas pregações, já era uma grande multidão de pessoas que se convertiam, como foi o caso de Pedro. Mas, Lucas frisa, aqui, no versículo 47 de Atos 2, que todos os dias, todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, era algo constante, todos os dias vinham novas pessoas para se encontrar com Jesus, para entregar sua vida e pertencer, então, agora a essa igreja. Essa igreja, embora embrionária, mas uma igreja dentro dos padrões bíblicos, dentro dos propósitos divinos, então, concretizando o ideal divino, concretizando aí o projeto de Deus, que é a igreja qual nós conhecemos. Ok? Agora vamos para o nosso tópico de número 3, a igreja como a comunidade dos salvos. O primeiro subtópico diz, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Então, a igreja, ela não é uma igreja que recebe pessoas por adesão. A pessoa chega, eu quero participar, eu quero ser um frequentador aqui, não. A igreja é formada por pessoas a partir da conversão, da transformação genuína através do sangue de Jesus. É como a pessoa reconhece que ela precisa, é carente desse amor. É como diz ali, 1 Coríntios, capítulo 11, quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. muitas pessoas queriam se tornar adeptos do cristianismo. Mas o cristianismo, a igreja é formada por pessoas transformadas, pessoas que foram regeneradas. Esse foi o grande problema, por exemplo, do terceiro século, com a igreja formada a partir de Constantino, que oficializou o cristianismo como uma religião oficial, e ele, sendo imperador, não aceitava que qualquer um dos seus súditos fossem de outra religião que não fosse o cristianismo. E isso trouxe problemas, porque as pessoas estavam seguindo a Cristo e diziam ser cristãs apenas por puro interesse, nem todos ali eram genuinamente cristãos. Mas o título dava a eles algum benefício, alguma ocupação ali no Império de Constantino. Esse é um grande problema, porque a igreja, a igreja é formada por pessoas que realmente reconhecem o seu papel no mundo, sabe que ser cristão não é uma tarefa fácil, mas que estão dispostas a viver com Cristo até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse é o padrão da igreja, das pessoas que compõem a igreja de Cristo, uma igreja formada por regenerados pelo sangue de Cristo. O subtáculo 2 diz, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecoste, por meio do Espírito de Deus. Somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos corintios em sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós recebemos, como o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, não vou deixar ele sozinho, mandarei um outro consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele agora trabalha de maneira coletiva, de forma abrangente, enquanto no Antigo Testamento, ele descia individualmente em algumas pessoas, por conta do pecado, e ainda não havia regeneração, não havia ainda o resgate de Cristo. Agora não, agora a partir do Pentecostes, cumprindo-se a profecia de Joel, o Espírito Santo trabalha de forma livre, opera coletivamente, e enche as pessoas da sua presença. Então, uma pessoa que aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo em sua vida, agora ela possui o Espírito Santo em seu coração. Mas, também há a possibilidade, nós, na doutrina clássica pentecostal, pregamos a atualidade dos dons espirituais, e muito mais, o batismo com o Espírito Santo, profetizado por Joel, e concretizado em Atos 2, e que ainda continua até os dias de hoje. Nós acreditamos que é possível uma pessoa clamar a Deus, pedir o batismo, e receber esse batismo com o Espírito Santo, que está aqui, registrado em Atos 2, como foi no dia de Pentecostes, também pode ser hoje. E essa é a nossa doutrina, que nós prezamos, e valorizamos, e ensinamos em nossas igrejas, e estimulamos nossos irmãos a buscarem o batismo com o Espírito Santo, que inclusive é o tema do terceiro e último subtópico, que diz, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então, o Espírito batiza no corpo de Cristo, nos dá a consciência de quem nós somos, da nossa nova identidade, e agora pertencemos a uma igreja, pertencemos a um corpo. E o batismo com o Espírito Santo e do fogo vem com forma de capacitação, com o objetivo de nos ajudar, nos dar ferramentas para construir e proliferar essa obra, proliferar o Evangelho de Cristo. E é claro que isso está acompanhado das bênçãos, dos carismas, dos dons espirituais que nos ajudam e também testificam do Evangelho que pregamos. O que transforma o coração de alguém é a palavra de Deus. Mas, quando alguém está doente, uma pessoa pode se enhorar por ela e ela ser curada. Quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, seja qual for a área, aos dons espirituais que pode ser exercido por alguém que a possui e isso vai testificar e deixar claro que aquela palavra que ele está pregando é fiel e verdadeira. Por isso, busquemos nós, todos os dias, a presença do Espírito Santo e se alguém porventura ainda não é batizado, busque a Deus, peça ao Senhor que Ele lhe concederá essa maravilhosa experiência. Nossa conclusão? Nessa lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e a ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja o corpo de Cristo. Glórias a Deus! Essa foi a nossa lição de número 1. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir. Paz do Senhor! Paz do Senhor!